Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. A nossa aula de hoje é sobre figuras de linguagem. Já se inscreveu neste canal? Então se inscreva agora, ative o sininho para receber a notificação das nossas aulas gratuitas toda semana aqui no canal do Mestre Mário. Vamos à correção. Então a nossa aula de hoje é sobre estilística, figuras de linguagem, o que é uma prosopopeia, gradação, hipérbole, metáfora, como você sabe, as figuras de linguagem são as formas de expressão que se distanciam da linguagem denotativa. Então nós usamos alguns meios para termos uma outra maneira de dizer, por exemplo, nossos amigos não foram felizes no concurso que fizeram. Eu poderia falar de outra forma isso aqui como, nossos amigos não passaram no concurso, nossos amigos se deram mal. Então aqui estão as figuras de pensamento ou as figuras de linguagem. Tal frase é um claro exemplo de quê? Isso daqui é uma prosopopeia? É uma gradação? É uma hipérbole? Uma ironia? Um eufemismo? Tem figuras de linguagem? Comece por aquela que você já saiba, observe. Olha, isso aqui é uma ironia. Ironia você já sabe que é quando você fala uma coisa e quer dizer exatamente outra. Você foi mal na prova, fala, nossa, você é muito inteligente, mandou muito bem. Eu estou sendo irônico. Então, nossos amigos não foram felizes no concurso que fizeram. Já parou o vídeo? Gabaritou a questão? Então trouxe aqui também a explicação dessas figuras de linguagem. Será que é uma prosopopeia? Prosopopeia eu poderia falar também o quê? Uma personificação. Personificação vem de pessoa, não é isso? Então você vai atribuir aos seres, aos outros seres, aos seres inanimados, característica das pessoas. Será que é uma prosopopeia ou personificação? Observe aqui, prosopopeia ou personificação. Consiste em atribuir características, qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. A morte roubou-lhe o filho querido. A morte não rouba. A morte não é um ser humano. Então, neste caso, a morte roubou-lhe o filho querido. Eu estou personificando. Então, isso daqui é uma prosopopeia. Voltando à questão, já vou descartar. Gradação nos remete a quê? A algo gradativo. O que é algo gradativo? É algo que aumenta ou diminui em determinado contexto? Vamos ver. Utilizam a sequência de palavras ou expressões que podem intensificar ou amenizar progressivamente uma ideia. A criança pediu, chorou, gritou e esperneou. Então, aqui é uma ação gradativa. Observe, vai aumentando, não é isso? Então, não é gradação também. Nossos amigos não foram felizes no concurso. O que fizeram? Hipérbole vem de quê? Olha o prefixo hiper aqui. Hipermercado. É algo muito grande, não é isso? Então, vamos ver aqui. Hipérbole corresponde ao uso intencional de expressões muito exageradas. Eu estou morrendo de fome. Ela chorou um mar de lágrimas. Isso daqui é uma hipérbole. Então, a gente vai ver aqui. Nossos amigos não foram felizes no concurso que fizeram. Não tem nada de exagero aqui. Ironia, eles estão dizendo uma coisa querendo dizer exatamente o contrário. É a utilização de palavras que expressam. Naquele contexto, o contrário do que se quer dizer. Você zerou a prova? Nossa, mas você é muito inteligente. Se você zerou, você é muito inteligente? De jeito nenhum. Então, nós já sabemos que também não é ironia. Ficou mais fácil aqui. Eufemismo. Eufemismo, você vai se lembrar de quando suaviza alguma coisa. Nossos amigos não foram felizes no concurso que fizeram. Eles não passaram. Muita gente falaria que eles se deram mal. Então, isso daqui é, sim, um eufemismo. O que é eufemismo ocorre quando quer suavizar uma determinada informação. O meu vizinho foi morar com Deus. Morar com Deus aqui quer dizer o quê? Que ele morreu. Não é isso aí? Suavizou. Suavizou, você já sabe. É um eufemismo. Gabaritamos a questão. Esta questão está contemplando pleonasmo. Muita atenção. Pleonasmo e também metáfora são as figuras de linguagem muito cobradas pelas bancas. Assinale a alternativa que não apresenta um pleonasmo. E agora? O que é um pleonasmo? Escreva aí no seu caderno. Você já se lembrou? Ah, pleonasmo não é difícil. Ah, me lembrei do pleonasmo vicioso. Qual delas é aqui? Então vamos ver qual que apresenta um pleonasmo. O que é pleonasmo? É quando você repete uma mesma ideia no enunciado, uma mesma informação. Você pode usar palavras diferentes, mas que possuem o mesmo significado. Saiu para fora. Se ele sai, já é para fora. Se ele sobe, é para cima. Olha o pleonasmo vicioso. Ele subiu para cima. Pare o vídeo. Resolva em qual não apresenta um pleonasmo. Fique atento. Senão você olha, elo de ligação, pleonasmo, você marca. Então, elo de ligação. Elo, por exemplo, não é o elo da corrente. Então ele já liga. Isso aqui é um pleonasmo vicioso. Ou melhor, isso aqui é um pleonasmo. Quando você vai lá falar, ah, isso é um elo de ligação, não precisa. Você vai falar somente elo. Vi com os meus próprios olhos. Ok, você vai ver com os olhos dos outros. Não, olha, o pleonasmo também. E eu quero uma que não apresenta. Obtivemos um deferimento favorável. Se ele deferiu, já é a favor de alguém. É em favor de alguém. Então você já sabe. O juiz deferiu a sentença. Ok, então ele, naquele contexto ali, ele deu um parecer favorável. Se é deferir, já é favorável. Não precisa do favorável. Conduta ilibada. Quando fala ilibada, que é o quê? Uma conduta correta. Existe conduta correta, existe conduta ruim. Então isso daqui não é um pleonasmo, correto? É um filme baseado em fatos reais. Isso é fato? Tem até uma propaganda, uma campanha que fala. Fato ou fake? Se é fato, já é real. Então não precisa falar baseada em fatos reais. Não, baseada em fatos. Correto? Ou então é uma história real. Aí sim. Então aqui também é um pleonasmo nesta alternativa. Correto? É bem interessante você compreender. E não poderíamos deixar de contemplar metáfora. O que é uma metáfora? É muito cobrada a metáfora. E a metáfora é a mais usada. Então fique atento. Nesse trecho da canção gravada por Fafá de Belém, encontramos a seguinte figura de linguagem. É uma antítese. Eufemismo? Eufemismo? Nós já acabamos de ver que é quando vai suavizar uma informação, uma ideia. A ironia também é fácil. É quando você diz algo querendo dizer o oposto. Metáfora, elipse ou antítese. Vamos ler? Eu sou de lá, onde o Brasil verdeja a alma e o rio é mar. Eu sou de lá, terra morena que eu amo tanto, meu Pará. Padre Fábio de Melo, eu sou de lá. Então, será que é uma antítese? O que é uma antítese, vamos ver aqui, corresponde ao uso de palavras ou ideias com significados opostos. Correto? Então lembre-se disso. Antítese vai indicar uma oposição. E ali em cima tem uma oposição? Não podemos descartar. Tem um eufemismo que já vimos antes, que é quando você suaviza, observe. Eu sou de lá, onde o Brasil verdeja a alma e o rio é mar. Eu sou de lá. Não tem eufemismo, está sendo irônico também. Em qual momento aqui falou alguma coisa? Terra morena que eu amo tanto, meu Pará. Em momento nenhum ele foi irônico. Agora, é uma metáfora ou é uma elipse? Quando a gente volta aqui, o que é a metáfora? É o desvio da significação própria de uma palavra, ocasionando uma comparação de palavras com significados diferentes. Então, você vai usar, vai ocorrer um desvio de determinada palavra e você pode fazer uma comparação. É importante você se lembrar que quando vem a metáfora, quando a metáfora vai fazer essa comparação, mas sem aparecer os conectivos, as palavras que indicam o sentido de comparar. Comparar, por exemplo, a vida é como um mar de rosas. Não, aqui na metáfora ele não vai aparecer, correto? Então, vai ocorrer, tem metáfora? Fique atento. Vai dar um novo significado para a palavra, mas vai trazer também uma comparação. Aquele rapaz é um gato, olha aqui. Rapaz, gato. Então, deu um novo significado para aquela palavra. Metáfora e a vida é um mar de rosas. Aqui eu estou comparando a vida, aqui, ao mar de rosas. Então, tem metáfora? Tem comparação também. Vamos ver se tem alguma comparação? Eu sou de lá onde o Brasil verdeja a alma e o rio é mar. O rio é como o mar. Então, tem aquela comparação ali, não aparece aquele conectivo ou uma palavra que indique essa comparação. Por exemplo, o rio é como o mar, não apareceu. Então, eu tenho o quê? Metáfora mesmo aqui. Gabaritei a questão, correto? Você consegue identificar aqui o sentido de comparação? E a elipse? O que é uma elipse? É quando você omite um termo ou, principalmente, um verbo. É muito comum ocorrer essa elipse de um verbo. Observe aqui, mas ele é identificado pelo contexto. Então, gosto de maçã, ela de pera. Olha a elipse aqui. Inclusive, eu uso a vírgula quando ocorre essa elipse. Quando eu tenho a omissão de um termo, eu uso a vírgula. Qual foi o termo que eu emiti aqui pelo contexto? Eu sei. Gosto de maçã, ela gosta de pera. Isso daqui é a elipse. Ironia, já vimos também. Quando você usa algo querendo dizer o contrário, eufemismo. É quando você suaviza. Antítese está relacionada à oposição. Então, quando a gente volta aqui, antítese e oposição, eufemismo, sua avisa. Ironia, vai dizer exatamente, não vou colocar oposto aqui não, senão pode parecer com oposição, embora contrário é a mesma coisa que contrário. E aqui, elipse e elipse é quando você retira, quando você suprime um determinado trecho, um determinado termo. Então, gabaritamos a questão com metáfora. Encerro por aqui a nossa aula rápida sobre figuras de linguagem. Se necessário for, faça mais exercícios para você gabaritar português na próxima prova sua da FunRio.